Esse já é o RGT-5 de número 677 fabricado pela RGT. Tem uma fortaleza. Esse cliente optou pela configuração do bidon-retro, banco alto e os baús traseiros de plástico de etapa. Uma tampa pintada em preto e também pediu as faixas no paralama na pintura. Pediu também o apoio de braço do carona, que não vai no triciclo, ele é um opcional. O apoio de pé já faz parte, mas a gente que não pede para não colocar, a gente não coloca. A maioria tem pedido para poder colocar. Aí o painel, câmera de estacionamento. Vamos dar uma acelerada, RGT-5. Vamos dar uma acelerada, RGT-5. 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 Vamos! Tchau, tchau. Tchau.